O Massaveiro bateu com violência em um poste e uma placa na tarde desse domingo, dia 21. Duas pessoas ficaram feridas. Altair de Oliveira, de 32 anos, era o motorista do veículo, com placas de videira. Com ele estava Anderson Daniel Simas, de 29 anos. Os dois foram levados ao hospital pelos bombeiros voluntários e caçador. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas no colo de Altair estava uma garrafa de cerveja. A colisão aconteceu na rodovia Engenheiro Lourenço Fauro, nas proximidades da Maxiplast.